Este domingo pode editar roturas na Grécia. É dia de eleições legislativas desde as 5 da manhã, hora portuguesa, que os 9,8 milhões de eleitores gregos começaram a ir às urnas. Tudo indica que o partido anti-austeridade do Sirisa vence este ato eleitoral. Nas últimas sondagens, o partido da esquerda estava à frente com 30 a 35% dos votos, 5 a 10 pontos à frente da nova democracia. Num país com desemprego na ordem dos 25%, ou 60% para os jovens, e com uma corrupção generalizada, o Sirisa promete acabar com as medidas de austeridade e renegociar a dívida grega. Para conseguir maioria absoluta, precisa de cerca de 40% dos 300 lugares do Parlamento. As urnas fecham às 5 da tarde da hora portuguesa, à altura em que vão ser conhecidas as primeiras projeções.